Cidade aberta, sem muralhas, tal é o homem sem autocontrole. Estamos iniciando então mais um podcast Conversas no Tabor. Mais uma vez eu quero dar as boas-vindas a você que está aqui nos ouvindo. Eu espero que você esteja aprendendo tanto quanto nós estamos aprendendo aqui nesse podcast. Eu sempre digo que nós somos os primeiros a ouvir tudo isso, a mergulhar e a nos deixar tocar, mexer interiormente. Porque tem alguns assuntos, você há de convir comigo, que mexem demais com a gente, que tiram a gente meio do eixo. Nos desacomodam, desalojam. E o objetivo é esse mesmo, que nós possamos crescer, descobrir os pontos em que nós estamos acomodados, em que a gente está assim deixando de olhar, pontos da nossa vida que nós poderíamos crescer mais e assim sermos mais felizes. Então eu queria dar as boas-vindas a você que está nos ouvindo e também ao pessoal que está aqui com a gente. Então eu me chamo Marjorie. Olá, sou o Tiago. Sou o Vinícius. Oi gente, eu sou a Tati. Eu sou a Larissa. Eu sou o César Augusto. Oi, eu sou o Everton. E eu sou o Felipe. Então nós estamos iniciando hoje com um tema que, nossa senhora, muito falado hoje nas redes sociais, que são os famosos temperamentos. Mas não é de tempero, né Everton? Não é, né? De tempero. Ele estava achando que era. Eu me preparei, trouxe sal, orégano, pimenta aqui. Não é. Então, gente, nós vamos falar sobre os nossos temperamentos. Como lidar, como descobrir, né? Que eu acho que isso é muito importante. É você descobrir qual que é o seu temperamento. E não desistir de fazer isso. Porque, enfim, vamos conversar. O César vai nos dar, como sempre, uma abertura. Para nós termos uma noção, mais ou menos, do rumo que nós vamos tomar. Então nós vamos começar sobre os temperamentos. Eu acho que a gente tem que sempre abrir a nossa mente, né? A gente nunca olha um tema sempre nele só. Porque quando a gente vê uma coisa só num ponto, a capacidade de a gente distorcer é muito grande. Eu acho que a primeira coisa tem que ver a dimensão antropológica. O que é o ser humano, né? Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. O livro do Gênesis vai já nos dar a nortear. Então, dotado de liberdade, dotado de capacidade de amar. E sendo assim, imagem e semelhança divina. Essa é a primeira coisa. Depois, foi criado homem e mulher. Essa diferença fundamental da compreensão. E aí a gente vai ver que este ser humano, que criado a imagem e semelhança de Deus, ele tem algumas inclinações de natureza. Então a gente devia compreender o temperamento como uma inclinação. Aquilo que nós herdamos dos nossos pais, normalmente hoje, né? Com o conhecimento científico mais desenvolvido, a gente sabe que tem a questão do DNA. Aquilo que é recebido do pai, da mãe, que nos influenciam, né? Que nos dá uma tendência. Então, quando uma criança nasce, ela tem uma tendência de natureza, ser mais extrovertido, mais introvertido. Tem crianças que parece que a gente, às vezes você vai na missa, vai em algum lugar. Tem criança que tem sete, oito meses, ela olha para você, ela quer se comunicar, ela quer chamar a atenção. Tem crianças que são mais reservadas. Então, isso é o temperamento. Essa inclinação de natureza, que ao longo do tempo foi feito vários estudos, né? Aquela questão dos quatro temperamentos, tem os oito temperamentos. Até para falar nisso, se você está ouvindo aí, nós temos aí no canal, no YouTube do movimento, um que é sobre os oito temperamentos. Muito interessante, se você deseja mais identificar. O que não é o nosso interesse agora, é ver só a questão do temperamento, dessa inclinação. E eu queria ponderar duas coisas. Existem, vamos dizer assim, quando a gente anda nas redes sociais, existem duas tendências, como sempre, são extremadas, que não são muito boas. Tem uma dimensão de que aquelas pessoas que abominam o temperamento. Tem os abominadores de temperamento. Às vezes é uma reação, porque realmente, diante de alguns excessos que tem, que abominam conhecer o temperamento, que eu acho que é um pouco excessivo, o temperamento é essa inclinação de natureza. Independente de qual método que você usa, é só você ver que você tem uma inclinação, isso é característica sua. E tem aqueles que há realmente um excesso. Algumas pessoas, eu já vi que a gente brinca, ouvi o pessoal brincando às vezes em alguns perfis, dizendo que os temperamentos viraram os novos signos. Os signos daquilo, eu sou disso, eu sou daquilo, eu sou daquilo, eu sou daquilo outro. E realmente, tem alguns perfis que você acompanha, meu Deus, toma um susto. Porque ela realmente absolutiza, aprofunda, de uma dimensão, como se o temperamento fosse a coisa mais importante. A coisa mais importante é você saber que você é imagem e semelhança divina. A segunda coisa mais importante é saber se você é homem ou se você é mulher. Isso são duas coisas que são absolutizadas, que a gente tem que ter muito claro. Depois, você sofre influências. O que são influências? Existe uma influência de cultura. A primeira coisa que você precisa saber, todo ser humano é influenciado culturalmente. por mais que alguém diga assim, ah, uma criança extremamente, vamos dizer, colérica, que é bem expressiva. Se aquela criança com um mês de idade fosse adotada por um casal de japoneses lá e fosse levada para o Japão, 80% da coleriquice dela desaparecia, por educação. Ela nunca ia ouvir alguém falando alto. Ela nunca ia ouvir alguém rindo alto. Porque, às vezes, alguém diz que colérico é de um jeito, é porque ela geralmente é colérico, mas na família dela tem várias pessoas coléricas. Então, que ria alto, que brinca daquela forma. Então, ela se encontra e desenvolve aquele caminho. Tire um colérico desde nascimento, num ambiente, numa educação extremamente, por exemplo, tipo a japonesa, que é bem nisso, onde todo mundo fala baixo, todo mundo é ponderado, aquilo diminuiria bastante. Então, a sua cultura é um ponto. Segunda coisa, a sua cultura, por exemplo, você ser nordestino, ser do sudeste ou do sul, isso já muda muito como molda o seu temperamento, a sua inclinação de natureza. Terceiro, outra coisa que influencia muito a questão da educação familiar, o seu ambiente, a qual você foi criado. Isso muda, marca muito quem você é. Olhar a pessoa só como temperamento é reduzir demais. Outra coisa que marca muito a sua condição socioeconômica. Marca muito. Se você é uma pessoa de socioeconômica, mais baixa, ou do ambiente onde você mora, médio, mais alto, questão cultural, se você tem um ambiente, foi criado numa casa onde todo mundo lê, ou numa casa que ninguém lê, onde é valorizado, onde você escuta músicas altas, o tipo de música. Então, o ambiente econômico, sociocultural, influencia muito. E, por último, como você foi criado em imagem e semelhança de Deus, você foi dotado de uma alma imortal. O que é uma alma imortal? É a capacidade que você tem de você sozinho olhar para a sua cultura e dizer eu não gostei da minha cultura nisso. olhar para a sua educação familiar e dizer isso também eu não aceito. Olhar para a sua condição socioeconômica que todo mundo que é do seu bairro faz daquele jeito e você olha e diz eu não gosto dessa música. E olhar para o seu próprio temperamento e dizer a forma como se expressa esse temperamento eu não gosto, eu não concordo muito. então essa é a constante de você ter uma alma humana e essa alma humana ela tem essa capacidade que é isso que nos faz seres humanos que é a capacidade de pegar o que nos influencia e transcender a tudo isso. Então temperamentos devem ser vistos nessa perspectiva. talvez um temperamento influencie 20% na sua vida 30% na sua vida quem é determinante é a sua alma agora 20% vai para a sua educação 20% vai para a sua cultura porque você nasceu brasileiro, francês ou moçambicano isso tem um peso tudo isso pesa e o seu temperamento também. o que eu percebo é que principalmente alguns perfis que são muito centrados em temperamentos dá uma evidência de um temperamento a um grau que você olha e diz isso não é saudável esse nome é saudável o ser humano é muito mais do que isso além das suas tendências as suas influências e claro a sua capacidade de transcender nós temos uma alma imortal e esta alma e eu não estou levando em consideração algo mais ainda se você é batizado você percebeu a vida divina e a vida divina é Deus habitando dentro de você além do alma imortal então você pode se transcender mais ainda que claro evidente não nega você ter o seu temperamento porque provavelmente ninguém vai virar um temperamento que é vamos dizer assim ou virar uma personalidade que contraria o seu temperamento mas a personalidade da pessoa vai moldar o temperamento dela como ela se manifesta e eu acho que é esse que eu acho que a grande contribuição que a gente podia dar era pensar será que nós estamos relegar completamente a existência no temperamento é relegar um peso do autoconhecimento muito grande mas também colocar tudo no autoconhecimento é negar muitas outras realidades do ser humano acho que isso acho que é um pontapé para a gente iniciar realmente se percebe muito isso agora que está na moda falar sobre os temperamentos essa comparação com a questão do signo e a gente vê que por exemplo é totalmente o contrário que se a ideia do signo é mais te prender porque você é desse signo você é assim assim assado estudar ou conhecer os temperamentos é o caminho contrário não é se prender mas na verdade se libertar ver aquilo que você está inclinado nas suas coisas positivas naquilo que você tem preposição a fazer e naquilo que você precisa melhorar corrigir trabalhar então se estuda ou se descompreende se aproxima dos temperamentos nesse sentido para compreender e crescer na vida até chegar realmente a transcendência às vezes parece até uma necessidade de justificar erros não, eu faço tal coisa porque eu sou desse temperamento usar de muleta exato a comparação com o signo não, eu só faço isso porque veja bem não é culpa minha não fui eu que desenvolvi isso não fui eu que quis assim eu já nasci assim a Gabriela eita a Gabriela nasci assim vou morrer assim e assim é quase que como por a culpa em Deus não, eu nasci assim então a culpa não é minha exatamente o pior dos mundos tem uma analogia que ajuda a compreender essa questão de temperamento que o Cesar estava comentando que é algo inato nosso o temperamento é como se fosse o terreno só que em cima desse terreno vai sair uma árvore então entra o caráter entra a personalidade então você não está amarrado ao seu temperamento como o Tiago comentou o temperamento é justamente o conhecimento do temperamento é para você entender as suas qualidades e poder colocar elas a serviço e também reconhecer os seus defeitos e isso ajuda muito no relacionamento com o outro eu lembro que quando eu estava estudando sobre temperamento isso ajudou muito na minha relação com meu pai por exemplo porque ele tem um temperamento que é o oposto do meu e tinha muitas coisas nele que às vezes eu achava exagero só que depois eu passei a entender que não é o jeito dele ele tem essa tendência mais comunicativa e isso até melhorou muito o nosso relacionamento me ajudou a ter mais paciência ajuda também depois a você adquirir mais virtudes porque você vai aceitando o outro aceitando que tem pessoas diferentes de você e que as pessoas não tem que ser igual a você você sabe Larissa que comigo aconteceu exatamente talvez tenha sido a parte dos temperamentos que eu mais gostei porque eu passei muitos anos eu escutei isso há muitos anos atrás muitos anos bem uns 20 anos atrás mas eu não eu nunca me encaixei direito eu achei chato só dos quatro temperamentos eu não conseguia descobrir quem realmente eu era o meu temperamento eu tinha que ficar eu disse, ah, não vou mais ligar pra isso não, mudei, passei mas quando na época da pandemia o César pregou fez o curso lá no canal do Youtube sobre os oito temperamentos meu Deus mas parecia que cada um das palestras que ele dava iam me libertando exatamente o que o Tiago falou ia me libertando mas primeiramente na relação com os outros eu era eu sou colérica né gente ai meu Deus mas eu eu pensava que era sanguínea não sei acho que alguém mais pensa também é mesmo o César que mora comigo ele disse que tem certeza absoluta até mais do que eu então acho que eu sou mas eu me ajudou muito porque eu como uma boa colérica como a Larissa falou eu achava que todo mundo tinha que ser daquele jeito eu dizia poxa vida fulano não está tendo iniciativa porque ela é corpo mole e eu fui autoridade muito cedo sempre na igreja tudo sempre coordenei coisas esteve à frente e muitas vezes eu disse meu Deus como eu gostaria de ter escutado isso antes porque como a minha compaixão mudou a minha forma de ver as pessoas mudou o que eu posso pedir de alguém é aquilo eu não posso pedir de algumas pessoas determinadas coisas porque elas não vão conseguir vai ser aquilo ali e eu achava que as pessoas olhavam para mim com um olhar eu dizia mas que coisa mas que coisa que olhar é esse para mim eu não entendia gente de todo o coração não havia maldade eu não entendia talvez você que esteja me ouvindo passe por isso então eu até lhe aconselho assista esse curso porque ele mudou a minha vida aí a segunda parte que mudou foi que eu descobri o meu temperamento né eu fui descobrir tudo me ajudou tanto que eu já tinha um pouquinho mais de autoconhecimento deu o nome tá ótimo tenho aquilo ali mas porque eu já tinha passado muito tempo sofrendo passei muito tempo sofrendo para descobrir o meu porque o meu não é muito difícil não de descobrir quem convive comigo no dia a dia acho que descobre o Felipe é porque não trabalha comigo eu sou colérico também então sei diz a palavra que eu sou eu ainda suspeito que não mas ela diz que eu sou sim ela mora com você então é isso eu acho que mais para os outros do que para mim foi importante a minha descoberta fazer o curso mas só quem me ajudou foi os oito temperamentos os quatro não entendia nada voltando um pouquinho ao que o César falou bem lá no comecinho sobre abominar os temperamentos eu estou quase começando a chegar aí porque está muito chato é muito chato você pegar e a pessoa ver ah mas é porque o meu temperamento é assim porque eu sou esquecida porque eu sou assim assado ah não tenho paciência é porque eu sou colérico também e aí está vendo já entrando eu acho que a Paloma tem razão e aí essa coisa é bem verdade assim tipo as pessoas não podem levar isso ao pé da letra no sentido de que ela não é melhor dizendo né a gente tem um pouco de todos os temperamentos né a gente tem que tentar encontrar esse equilíbrio lógico com a predominância do que a gente é mas tentar achar esse esse eixo essa coisa que a gente precisa organizar né são essas nossas arestas que precisam ser podadas e melhoradas e tudo mais e não dá pra ficar colocando essas muletas essas coisas eu odeio isso velho sério vontade de dar um tabef na pessoa sou igual e a pessoa que usa esse tipo de muleta usa outras também né ela coloca a culpa na cultura ela coloca a culpa na criação dos pais ela coloca a culpa em várias outras coisas que não as decisões dela né o que de fato fazem ela ser o que ela é são as decisões que ela vai tomando claro isso tudo indica inclinações pra ela fazer de um jeito ou de outro mas ela tem que se conhecer e reconhecer aquilo que lhe faz bem que faz sentido pra propósito de vida dela e aquilo que não condiz né e a medida do tempo a ideia é que ela vai evoluindo e não colocando culpa no mundo externo pra erros que ela comete né isso é uma é uma tendência comum da gente desde que o ser humano é ser humano e o problema de desde Adão e Eva exato a mulher a serpente a serpente é e a culpa de transferir é realmente essa né se eu não vejo nada de errado em mim por que que eu vou mudar vou sempre me esconder atrás de alguma coisa né eu já vi até até o pessoal falando né se você sei lá se você é melancólica não case com colérico tipo uma coisa assim nada a ver sabe não faz o menor sentido temperamentos que combinam que não combinam realmente fazendo com que o temperamento se assemelhe a signos né uma coisa interessante que que as meninas já falaram sobre questão dos relacionamentos né uma vez estava até conversando com a escolarice sobre isso sobre essa grande ferramenta né os temperamentos hoje se tornaram uma ferramenta importantíssima para os pais né porque se você for parar para pensar acho que todo mundo já ouviu né algum pai que que falou sei lá tenho dois filhos criei os dois do mesmo jeito mas um virou outra coisa não é aquilo que eu não assim não corresponde a educação que eu dei a ele né e aí que entra a importância de conhecer o temperamento da criança excelente isso se você conhece o temperamento daquela criança você sabe que eu não vou conseguir educar um melancólico do mesmo jeito que eu educo um colérico e aí você consegue usar isso realmente para educar aquela criança da forma correta e você vê que você vai educá-los de formas totalmente diferentes né então é uma ferramenta assim acho que essencial hoje em dia para os pais o Vinícius né que é o maior pai aqui entre nós pai de três o maior pai foi ódio eu estou chegando lá eu estou atrás na fila ele sabe ele pode nos falar isso melhor né porque a gente conhece os filhos dele sabe que eles tem jeitos diferentes né eles tem o e a gente conhece também os temperamentos um pouquinho a gente consegue perceber né Vinícius você podia falar um pouquinho para a gente dá para perceber um pouco apesar de que por exemplo a Janaína sempre determinou o Gregório e a Estela que são os mais velhos com certos temperamentos aí agora nós mudamos não é não é isso né olhávamos o Gregório assim o jeito dele falava ele é sanguíneo e a Estela é colérica hoje é ao contrário a Estela é colérica a Estela é sanguínea e o colérico não tem mais provavelmente agora pode ser que seja o Inácio pela braveza dele mas o Gregório parece ser mais melancólico então assim é super importante isso porque você consegue entender alguns detalhes e ter paciência porque criança é muito difícil se você se colocar no exemplo da Janaína que fica o dia inteiro com três crianças em casa você tem que ter um psicológico muito bom para isso porque criança é difícil de lidar então quando você conhece os detalhes um pouco do temperamento você consegue compreender situações que não dá para tratar de um jeito que você trata com o outro o Gregório dá para tratar de um jeito a Estela tem que tratar do outro o Inácio do outro porque eles têm temperamentos diferentes apesar de todos serem crianças mas você dá uma atenção mas o melancólico qualquer coisa ele às vezes vai sofrer mais então você não tem como você falar da mesma forma então existe isso a gente dá a mesma educação a todos porém tem que olhar o detalhe de cada um temperos acaba sendo temperos mesmo acaba sendo temperos de quantidade só pegando isso aí que eu acho tão importante gente porque eu vejo vejo até na minha família meu Deus do céu como foi sério tratar todo mundo igual no movimento de forma geral a gente vê nitidamente especialmente quem sofre mais são os melancólicos porque às vezes é uma pancada muito grande nele é tudo muito violência e às vezes até desenvolve depressão porque a pessoa ela vai se achando inapta para o mundo inapta para a vida achando que todo mundo tem capacidade e ela que não tem então isso é muito sério então acho que talvez essa chamada de atenção aí mais para os pais é importante então o que o Vinícius falou assim me chamou muita atenção porque de início ele pensava que um filho tinha um temperamento depois outro mas como é legal um pai e uma mãe ter isso na cabeça meu Deus ele vai poder descobrir quais são as ferramentas que ele vai ter para ajudar a criança a ser mais quem ela é porque o objetivo é porque cada temperamento é um dom para a vida é um dom para a humanidade é um dom para a igreja e muitas vezes quando você como eu estava falando do melancólico se ele for tratado como se de forma assim na faixa para todo mundo do mesmo jeito acaba ele sendo mais prejudicado vai ficando aquele filho que não desenvolve aquele filho porque você tem que desenvolve-lo de outra forma eu acho que uma das coisas que ajudaria a gente às vezes olha dividir os temperamentos quatro, oito é só uma necessidade pedagógica certo eu não sou assim eu tenho uma certa resistência de me autodeterminar de um jeito entendeu eu não gosto muito porque às vezes trava a pessoa ele é melancólico esse meu filho ele parece ser aquilo ali porque aquilo como eu disse se você for prestar atenção seu filho pode ter o seu temperamento mas pela forma que vocês educam aquilo vai mudando tanto que aquilo vai é um misturado tão grande de educação é aquilo que eu falei cultura ambiente socioeconômico que a pessoa vive as amizadezinhas que eles têm as amizadezinhas já muda ele ir para o colégio ele vai conviver basta olha uma criança basta ela mudar de escola ou mudar de turma ela muda de comportamento muda completamente por causa dos amiguinhos os amiguinhos são mais assim são mais estrovete ele vai mudar então essa coisa de tentar encaixar não é o melhor do temperamento é você ver que são tendências tendências que precisam ser trabalhadas e como tratar cada tendência mas nunca de uma forma muito travada entendeu são tendências a criança ela tem isso ela pode ter uma tendência mais parecida com vamos dizer com colérica mas muitas vezes se ela vai em uma sala de aula ela é a menor da turma e as vezes as outras fazem muita pressão ela pode mudar muito de comportamento muito muito mesmo basta ela ficar lá e ela sentir ela é uma criança mais assim isso muda demais 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 como você é corrigido pelo seu pai sua mãe aquilo vai fazendo vamos dizer assim resultados dentro de nós que a gente deve usar todos os instrumentos mas não se apegar a nenhum deles acho que lidar com o ser humano é isso a única coisa que é mais definitiva é a questão que eu disse que ele tem uma alma imortal que ele é homem ou que ele é mulher o resto a gente usa com passimônia certo usa a cultura com passimônia usa a questão da educação familiar com passimônia a questão do temperamento também não dê tanto peso a isso isso é um peso uma característica porque a gente vai moldando por exemplo pra mim quanta coisa mudou quando simplesmente eu mesmo com o meu temperamento quando eu ter casado com outra pessoa o meu temperamento vai começar a reagir eu casei com a Marjorie e começa a reagir regi algumas coisas pra me defender regi outras coisas porque me senti melhor aquilo ali vai quase que desenvolvendo outra pessoa só porque eu casei imagina 25 anos casado com uma pessoa você vai criando reações que vai quase que gerando uma outra pessoa uma outra tendência isso faz cultura se você fosse agora você tem 20 anos de idade se você fosse morar agora nos Estados Unidos iria mudar muita coisa em você muito quanto mais jovem isso acontece mais aquilo vai remodelando eu pensaria muito eu gosto muito de um exemplo um exemplo futebolístico o que é o que é educação o que é às vezes muitas vezes aqui no movimento quando às vezes a gente vai decidir alguma coisa eu a mais ou o conselho executivo eu gosto muito desse exemplo as pessoas que vão se encaixando em determinadas posições tem gente que nasceu para ser atacante tem gente que nasceu para defender tem gente que é meio de campo nato se você colocar aquela pessoa naquele lugar a pessoa começa a se sentir bem ela começa a desenvolver é coisa quem não já viu um bom jogador que o técnico manda ele jogar em outra posição e ele fica péssimo ele começa a não não produzir a ferramenta saber utilizar a ferramenta então educação de filhos também passa muito por isso mesmo que não é tanto dar um nome é tanto ver tendências se o meu filho eu coloco ele mais para cima se eu baixo um pouco o nariz dele que ele é nariz muito empinado é tendências é reagir a tendências e moderar cada tendência se uma criança é muito introvertida a gente tem que jogar ela mais para cima se uma criança quer aparecer o tempo todo você puxa um pouco ela para baixo educar é moderar a tendência que está não é simplesmente saber o nome mas é saber moderar tendência na educação dos filhos enquanto você ia falando eu lembrei de duas frases uma de São João da Cruz outra de São João Paulo II que é tu te torna semelhantes àquilo que contempla e depois não passa mais tu te torna submisso àquilo que contempla já pensando em Deus e eu lembrei justamente na questão de você vencer as suas limitações do seu temperamento então se você enxergar o que você quer mudar o que lhe prejudica seja na sua vida social ou na vida profissional e que até hoje a gente atribuiu unicamente ao temperamento você gostaria de falar em público mas não consegue porque você acha que o seu temperamento te limita para baixo por exemplo a gente vê que não que tudo isso que o César falou ainda foi só no ramo moral humano imagina ainda o sobrenatural a graça de Deus que vem e ainda nos auxilia a vencer qualquer limitação então mais uma vez nenhum temperamento nos limita já não define não nos define e também não nos limita uma sensação que no nosso país reverbera muito o lado negativo do temperamento não sei se vocês concordam mas assim parece que a parte por exemplo a preguiça o país parece que não tem tanta temperança nas virtudes e aí a parte negativa do temperamento fica muito mais evidente então eu sou bravo mesmo eu sou colérico eu sou preguiçoso o pessoal também exalta muito e parece que virou virtude os temperamentos também eles têm muitas qualidades é o que o César falou dos jogadores das ferramentas as pessoas focam muito nos defeitos e esquecem de usar as habilidades aquilo a seu favor também e parece que parece não sei se o César que já viajou muito a gente vê muito isso fora também quando o brasileiro vai fora como você falou da França e aí vai na Itália e vê a pizza quer colocar ketchup parece que é para provocar então assim no sentido de provocar eu vi um vídeo esses dias o pessoal na Irlanda cantando no trem e todos os irlandeses constrangidos com aquilo e parece que assim no Brasil a gente tem essa coisa de querer a parte um pouco negativa querer que esteja em evidência e eu não sei se isso também é uma realidade e fora também se isso existe você vê que talvez na Europa é mais temperado é mais tranquilo ou é algo parece que é do brasileiro ser mais quente assim de mostrar esse lado como temperamento toda cultura também tem seus lados bons e seus lados ruins certo aí já entra outro tema né porque se o temperamento influi na nossa vida a cultura também influi certo então existe uma coisa realmente só fazendo o link entre temperamento e vamos dizer e cultura aquilo que influencia realmente o brasileiro ele tem uma tendência cultural de evidenciar defeito certo alguém alguma pessoa diz assim não mas aí se morar fora não sei o que tal 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 eu disse olha não sei se você porque é melhor olha se você fosse com sinceridade se existe um defeito claro cultural um problema na realidade brasileira que o torna realmente pior mesmo é a violência ela é fora do tom certo é uma coisa meio realmente nós vivemos num país absurdamente violento fora do tom mas se você tirasse esse elemento e conseguisse apagar a violência no Brasil olha ele é secamente o Brasil um dos melhores lugares do mundo para morar a não ser por esse sério e aí depois são características tem gente que se adapta mais com cultura americana europeia africana um pessoal mais alegre mais feliz não vai gostar se você for para a Europa que tem um temperamento muito expansivo não vai gostar muito principalmente quanto mais ao norte você subir então se você não é muito competitivo você não vai gostar muito dos Estados Unidos porque o americano ele é competitivo por natureza cultura nossa mas são características gerais que cada pessoa assimila de um jeito porque você pode ir nos Estados Unidos encontrar um americano que não seja nada competitivo ele mesmo preferiu não assimilar aquilo porque nós temos uma alma humana que às vezes faz a gente se rebelar contra a nossa própria educação contra a nossa própria cultura e não querer ser daquele jeito então isso são tudo para a gente entender que são influências mas realmente no Brasil há uma tendência de evidenciar defeito você vê uma coisa que também outra coisa que é bem bem brasileira poderíamos dizer assim nós somos muito sensíveis com os que sofrem e é uma virtude brasileira ajudar quem está necessitado nós somos invejosos com quem sobe isso é um defeito brasileiro assim nós somos invejosos com quem sobe quem está num nível assim não é com os que sobe automaticamente na cultura brasileira você dizer assim jogador fulano de tal começou a ganhar 5 milhões de reais ele encontra agora a partir daquele momento mil inimigos falando mal dele criticando ele porque é um absurdo eu não sei porque a pessoa é uma tendência natural uma tendência um desvio que a cultura brasileira desenvolveu é uma cultura medíocre quase que contraditória né é o cara não se o cara não ganha nada você fala coitadinho aí você ajuda começou a ajudar subiu falou não esse aí não presta esse aí fulano e tal mas voltando ao temperamento por isso que é uma certa evidência para colocar quando as pessoas falam de colérico na maioria das vezes falam de uma forma de uma pessoa desequilibrada que grita com todo mundo certo que é assim que é uma pessoa vamos dizer assim dominadora só coisas que brava arrogante como normalmente foi um colérico mal educado aí é a experiência que apresentam de colérico e aí ponto interessante porque eu não gostava de me identificar como colérico como a Paloma dizia que eu era porque ela leu e sabia porque eu tinha essa associação de que o colérico era essa pessoa explosiva nervosa agressiva apesar de eu ter alguns momentos assim às vezes destemperados porque sou colérico e eu assumo mas nome mais eu sou colérico mas é isso eu não gostava dessa exaltação dos defeitos mas ela falando não, mas olha aqui lê aqui olha aqui essas qualidades se encaixam com você e não necessariamente você precisa ter todas essas coisas você vai ter algumas algumas você vai ter mas algumas são mais dominantes ah agora agora estou entendendo então não é porque eu sou colérico que eu tenho que ser desse jeito então eu comecei a associar melhor essas coisas e nesse ponto que vocês estão dizendo de evidenciar o que é o ponto negativo algo mal até chegar a exaltá-lo eu vejo até um problema maior às vezes aquela falta de magnanimidade em vez de você querer crescer ou vencer aquilo que lhe falta ou aquela inveja positiva de ah o outro conseguiu conquistou ou também é mais fácil seguir esse caminho de abaixar o outro não colocar em evidências as qualidades do próximo colocar em evidências até as qualidades de cada temperamento é mais fácil abaixar o outro porque eu deixo ele no meu nível então não preciso não me sinto mais na necessidade de crescer de mudar eu acho que essa questão do temperamento ela ajuda muito na individualidade é esse horário que a gente deveria ter o ser humano é individual quando a gente começa a rotular nessa questão de quatro oito temperamentos você realmente começa a querer agir igual aos outros parece e esquece da sua individualidade como o Cesar comentou tem a educação tem o ambiente que você vive tem as experiências que você enfrenta na sua vida tudo isso vai parece que vai modelando vai influenciando e tem a graça que o Thiago comentou que realmente às vezes a gente reconhece que a gente tem alguma limitação mas isso não quer dizer que a gente é impossível de adquirir determinada virtude eu acho que o importante pelo menos pra mim na descoberta dessas minhas tendências foi conseguir identificar muitas coisas ao longo da minha história porque realmente como a Marjorie falou o melancólico às vezes ele tem esse peso natural que ele já coloca em si e se ele vive num ambiente que ajuda a aflorar isso tende a deixar ele mais deprimido ou então deixa ele com a autoestima baixa falta de confiança e isso foi muito importante de entender pera eu tenho essas características aqui são mais lentas para algumas coisas mas também tem os lados positivos que eu posso desenvolver tem coisas que só eu posso fazer por causa exatamente do meu jeito eu acho que isso é muito importante entender que você é individual tem coisas que só você vai conseguir realizar e aí não só por causa do temperamento por causa da sua personalidade as experiências que você viveu o que Deus quer pra você todo mundo tem algo que só você pode fazer exatamente com o seu jeito o importante isso se tornou pra pessoas que estão à frente como a Marjorie comentou do lado dela que ela sempre estava ali como líder de grupo dentro de uma empresa não sei se o Everton também hoje ele está à frente de grupo na empresa mas você conseguir olhar agora assim nossa eu tenho esse grupo de pessoas e conseguir delegar agora de forma importante de forma que olha essa pessoa você consegue perceber os traços hoje nós que somos da igreja que talvez eu pelo menos ao meu ver é mais difícil quando eu conheço aqui porque as pessoas elas acabam quando elas estão na igreja sendo mais temperante mesmo ela não se mostra às vezes totalmente como que ela é em casa mas às vezes na empresa não o cara que é fofoqueiro ele é fofoqueiro todo mundo sabe que ele é fofoqueiro o outro que é lento todo mundo sabe que ele é lento então lá você consegue ter a percepção dos defeitos e as qualidades e falar poxa nem vou pedir isso aqui para aquele ali porque ele não vai conseguir fazer da forma que a empresa precisa performar eu vou colocar aquele outro ou contratar mesmo as pessoas que estão no RH que fazem contratação você consegue fazer uma boa prova conversar bem você fala olha para as características dessa vaga já elimina tantas pessoas porque nós precisamos desse tipo de pessoa hoje e aí você já não tem um problema de contratar uma pessoa que não vai conseguir exercer aquela função e outra coisa que eu queria perguntar tanto a Lares como a Everton como pessoas que tem aparentemente temperamentos assim como é liderar nas coisas no trabalho como que normalmente não são temperamentos que não tem a liderança como algo nato é algo que precisa ser desenvolvido construído trabalhado por exemplo o meu temperamento também o meu temperamento não tem nada a ver de liderança mas eu acho que dificilmente hoje alguém consegue me ver sem essa característica mas não é uma característica ou ser uma pessoa vamos dizer realizadora também não é nada da minha característica nada se eu digo que o meu temperamento quem convive comigo assim ele vai dizer não não você não é assim lembra das três notas ali que a pessoa ser ativa ou inativa ser sentimental emotivo ou menos primário ou secundário por exemplo a questão de ser ativo eu não sou uma pessoa nada ativa mas a pessoa vai olhar para mim e vai dizer não é estranho isso porque eu te vejo hoje a pessoa me vê de uma forma mas é uma forma de ser construído eu queria perguntar para os dois como é construir a partir de um temperamento construir características com temperamentos que em tese não tem nada a ver para mim foi curioso eu perguntar isso eu estava anotando para falar algo do tipo nesse sentido da liderança eu sempre executei bem as coisas fui um bom executor e em comparação com as pessoas que estavam no mesmo nível que eu eu executava melhor do que elas então às vezes aquele meio já identificava não vai você lá fazer tal coisa vai você a frente vai você liderar então eu era empurrado para fazer aquele tipo de atividade você apresentar o trabalho na escola por exemplo não você sabe mais que a gente vai lá apresentar você via uma situação de poxa vou ter que ser eu mesmo e à medida que o tempo vai passando isso vai virando uma característica virou para mim um hábito estar lá então depois eu tive até que controlar não falar para o fulano daqui que eu faço eu já acho que eu estou fazendo melhor que você digamos assim daqui que eu faço e vou lá liderar isso foi para mim sendo um processo de aprendizado a reconhecer que eu faço bem em algumas coisas me colocar em um papel de liderança não é digamos assim não tem ninguém eu vou lá não eu olho e falo alguém precisa liderar isso aqui precisa coordenar isso aqui então eu passei a tentar entender como eu funcionava para poder ajudar as pessoas a executar bem o trabalho delas nessa posição de liderança e aí depois isso foi virou caridade de caminho então as pessoas que trabalham comigo para algumas coisas elas já identificam não chama ele que ele consegue liderar esse grupo esse projeto enfim ele vai tomar a frente mas não foi algo nato não foi construído a partir disso fui empurrado naquela situação me vi diante daquilo e tinha que aprender a lidar errando bastante aos trancos e barrancos eu já liderei grupos de pessoas mais velhas e mais novas homens e mulheres de nível social totalmente diferente de nível educacional totalmente diferente então isso foi me batendo me fazendo aprender com isso e assumindo essa característica que às vezes parece nata como você falou parece que nasceu assim não foi apanhando e tentando aprender e até hoje a gente vai aprendendo porque novos grupos aparecem novas pessoas novas funções novos desafios enfim cada vez aparecem coisas novas para a gente poder aprender e trabalhar nessas características que você comentou aí que para mim me ajudaram muito mais do que além do nome do temperamento em si as características que dão que dão origem aos temperamentos essa questão da emotividade da atividade da ressonância para mim ajudaram muito mais eu entender como eu era e como eu posso trabalhar com cada coisa que eu tenho e que eu não tenho do que provavelmente o nome o nome acabou sendo um detalhe para poder dizer para o fulano eu sou isso e não sou aquilo é isso que eu quis dizer talvez algumas pessoas que estejam nos ouvindo não estejam entendendo o que o Everton está falando e o César também falou no curso de oito temperamentos ele fala dessas ressonâncias dessas três que nós falamos aqui ativo ou atividade ativo ou inativo a emotividade com relação a emotivo ou não emotivo e a ressonância se é primário ou secundário primário ou secundário então são coisas que realmente elas afinam mais a nossa análise a nossa avaliação e por isso que a gente aconselha você que está aí se você puder assista lá no canal é gratuito está lá no canal do movimento da transfiguração e pode ajudar muito muito mesmo não somente para você como para as pessoas que estão ao seu redor para você ter um pouco mais de compaixão até como às vezes nós temos uma pessoa que tem uma grande potência do nosso lado e a gente não dá e a pessoa vai ficando desmotivada ela vai desanimando e ela poderia dar muito mais e a gente não pede porque não tem ou põe muito mais para quem não pode dar esse muito mais exatamente tem que tirar um pouco é para mim foi bem parecido como foi para o Everton eu acho que Deus ele também já vai colocando assim coisas no seu caminho trabalhos oportunidades pessoas que parece que vão te ajudando a adquirir certas características que ele vai querer usar em você lá na frente para começar lá em casa eu tenho um irmão e um pai que são extremamente expansivos então isso já me obrigou a sair desse meu movimento mais assim é mais quieta mais na minha e eu nunca na escola assim eu sempre tive vergonha de falar em público tudo mas eu também nunca deixei de falar eu também tinha essa característica de acabar tomando a frente dos trabalhos ir lá e falar na frente essa dificuldade assim eu não tive o que é interessante desse ponto que a gente comentou que o temperamento ele não define porque realmente uma pessoa não é porque a pessoa é melancólica que ela vai ser tímida ou é fleumático também que vai ser quietona não cada pessoa às vezes ela vai ter características ali diferentes que você vai olhar vai ficar na dúvida nossa mas a pessoa ela é mais comunicativa mas como assim ela é melancólica isso aí é são coisas que a gente vai desenvolvendo conforme essas experiências e também que a graça de Deus vai nos ajudando porque ele sabe que ele vai querer usar aquilo em nós e no trabalho foi a mesma coisa acabou que por causa da função as oportunidades que foram surgindo me obrigaram a assumir uma postura mais assim de liderança e eu fui me entendendo eu fui vendo putz eu preciso liderar liderar esse projeto aqui organização ok isso eu tenho vou utilizar mais isso aqui então mais improviso que é uma coisa que precisa às vezes na liderança eu não sou boa então eu sei que eu vou ter que usar da organização para conseguir suprir aqui a minha falta de habilidade no improviso cliente também nossa era uma coisa que eu tinha muita dificuldade putz você tem que argumentar com o cliente tá então eu vou vou treinar isso aqui né participar mais nas reuniões pensar bem no que eu vou falar entender como funciona nesse sistema aqui para eu não travar na hora de falar com o cliente e é uma coisa que ajuda muito porque igual a questão da timidez me ajudou muito a enfrentar minha timidez quando eu entendi que a timidez ela está muito relacionada ao orgulho muitas vezes eu deixava de falar por pensar por medo do que os outros iam estar pensando de mim e quando eu fui entendendo isso também eu falei nossa eu vou me expor mesmo que não dê errado eu tenho que me expor porque eu preciso quebrar começar a desarmar esse orgulho que tem em mim então acho que essa questão mesmo de você entender essas características e usar delas posso não ser boa nisso aqui mas eu tenho essa outra característica que dá para suprir ou assumir esse papel ou alcançar essas exigências que a empresa está pedindo de mim no momento ficou meio velado mas só para ficar mais claro qual o temperamento de vocês para a galera saber o meu é melancólico fleumático obrigado por exemplo normalmente eu não ia pensar que ela era melancólica sempre sorrindo não sei o que não pensava também não ia quando ele disse o temperamento dele também o Everton assim não é porque é o trabalho que cada um vai fazendo trabalho que às vezes devemos até às vezes aos nossos pais às vezes não fomos não só nós que às vezes nossos pais também eles acertaram em algumas coisas nos tiraram algumas coisas e nos empurraram em outras instintivamente às vezes também os nossos pais acertam muitas coisas aquela coisa instintiva aquela criança que gosta de aparecer no mundo e aquela coisa não menino vai falar dê bom dia para todo mundo aquilo vai é um movimento que vai fazendo com que a pessoa vá se equilibrando para que o importante não é o temperamento o importante é que a gente seja uma pessoa funcional o que é uma pessoa funcional uma pessoa que funciona funcionar é aquela pessoa que consegue ter amigos então funciona a pessoa que chega no trabalho faz o que precisa ela é funcional ela chega na igreja ela funciona ela sabe ocupar os lugares com mais dificuldade com menos com mais destreza com menos eu acho que a grande visão que um pai e uma mãe tem que dar para os seus filhos meu filho precisa funcionar não é só estudar ele funciona é útil é funcionar é estar em cada lugar tem que ser amigo tem gente que precisa aprender a ser amigo ser mais distensionado porque por exemplo algumas pessoas ser útil não é só uma característica porque as vezes tem pessoas que só sabem ser útil aí no mundo da amizade ele fica meio perdido se ele não estiver servindo ninguém ele não vive e a pessoa precisa ser também ajudar que os outros sirvam a ele quantas pessoas aprendem a servir e não sabem ser servida pelos outros as pessoas funcionais elas sabem tudo elas sabem servir sabem ser servidas sabem estar ocupadas sabem perceber que tem horas que é hora para distrair ninguém está querendo conversar sério tem gente não, não, não ela aprendeu ela fica sério é sério é sério ser sério demais por isso que ser funcional significa isso é aquele ser humano que é aquela criança é aquela adolescente que chega num local consegue captar o que existe e consegue operar naquele lugar de uma forma razoável as vezes tem gente que claro num ambiente muito alegre ela não vai ser se uma pessoa é melancólica ela não vai ser a pessoa que vai dizer cheguei mas ela sabe sorrir brincar aprende a funcionar ao mínimo acho que o que todos nós precisamos é isso é nos tornar funcionais em cada lugar que a gente chega a gente conseguir perceber o lugar conseguir perceber dentro sem deixar de ser quem eu sou eu preciso reagir bem àquele ambiente esse será sempre o grande desafio apesar do nome ser um mero detalhe se eu fosse um ouvinte agora eu ia querer saber o temperamento de cada um acho que vai ficar na dúvida nas perguntas então eu sou sanguíneo só mais uma coisinha a gente fala no final tá já estamos no final bastante né estamos finalizando quase 50 minutos aqui então vamos se despedir e cada um fala o seu temperamento né como a Marjorie diz reforço lá no canal do movimento a gente tem o curso dos temperamentos acessa assista e descubra aí né como auxiliar na sua vida nos seus relacionamentos né como ser uma uma pessoa mais temperada tá bom então Felipe novamente sou colérico Everton fleumático eu queria fazer só uma ressalva a ressalva é é eu não diria eu sou eu tenho uma tendência sentimental eu não sou isso eu sou um filho de Deus eu sou um ser humano eu sou o homem mas essas outras coisas é uma tendência é uma tendência dentro dos oito temperamentos sentimental é eu sou a Larissa e o meu é melancólico tenho tendência as características de melancólico bom eu sou a Tatiana e existe um dilema muito grande ainda pra mim estamos querendo decidir todo mundo querendo decidir o temperamento da Tatiana exatamente é porque ela já cresceu tanto que ela não sabe mais o temperamento primitivo tá lá na frente já evoluiu 1,90 né na verdade eu sempre me identifiquei como melancólica mas há quem diga que eu seja colérica então existe um dilema aí que eu ainda preciso descobrir Tati tem um curso no youtube eu já fiz eu já fiz esse curso mas eu acho que na época que eu fiz eu tive um gente ela não assistiu direito assista vocês aí que vocês vão saber não eu assisti sim mas é que na época eu lembro que o César até ensinava a questão de lembrar quando era criança né pra você identificar melhor o temperamento só que eu tinha uma questão eu era tímida que é um defeito e encobriu o meu temperamento então talvez isso tenha atrapalhado um pouco o meu discernimento sou o Vinícius e a tendência é sanguínea sou o Tiago e dentro desses oito temperamentos que geralmente fala quatro né no curso lá do youtube a gente fala oito dentro desses eu sou apaixonado você é dos oito o meu também é apaixonado é o meu também é apaixonado ah é muitos apaixonados aqui né meu Deus do céu olha os coraçõezinhos subindo aí clique você também no coração aí seja um apaixonado pelo podcast e o meu nos quatro e nos oito é colérico não tem jeito não dá pra fugir agora ela dizendo que é apaixonada é tudo bem ela quem amou ela quem a Larissa a Larissa a Larissa dizendo que é apaixonada é tudo bem porque melancólico pra mim é estranho mas bem pelas características acho que apaixonado teria a ver sim agora eu consigo mais ou menos ficar parecido a atividade minha é mais alta do que é mais pra cima do que pra baixo a gente vai fazer podcast de entrevistas com você com a Tati só valendo de perguntas pra poder tentar descobrir qual é o temperamento de vocês gente então nós estamos terminando o nosso podcast de hoje não tão rápido né gente porque foi longo hoje mas é porque é um assunto que todo mundo vai lembrando de muita coisa então Deus abençoe você até o próximo e olha não deixe de assistir o curso hein você vai realmente conseguir descobrir muita coisa boa pra você e pros outros que convivem com você tenha compaixão dos outros que estão perto de você às vezes você precisa saber o que está acontecendo com eles então tchau tchau gente tchau 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 tchau